Cumprimenta a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos para o nosso quarto dia, Provérbios 4. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí. Provérbios 4. Ouve, filhos, a instrução do teu pai, e estás atento para conheceis a prudência, pois dou-vos boa doutrina e não deixareis a minha lei. Porque eu era filho terno da campanha do meu pai, o único diante da minha mãe. E ele me ensinava e me dizia, retenha no teu coração as minhas palavras, guarde os meus mandamentos e eu vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueça nem te aparte da palavra da tua boca. Não te abandones e ele te guarda, ama-te e protegerá. A sabedoria é a coisa principal, adquire, pois, sabedoria, e emprega tudo que possua na aquisição do entendimento. Exalta, ele exaltará, abençoando tu, e ele te honrará. Dará a tua cabeça em diadema de graça, uma coroa de glória e ele te entregará. Ouve, meu filho, aceita as minhas palavras, e se multiplicarão os anos da tua vida. No caminho da sabedoria, te ensinei por veredas de retidão, e te fiz andar. Por elas andarão e não se esbarrarão, em teus passos se correrão, e não tropeçará. Pega-te a instrução, e não largues, guarda, porque ela é a tua vida. Não entres pela vereda dos ímpios, nem andes pelos caminhos do mal. Evita-o, não passe por onde desviá-lo dele, passa-se do largo. Pois não dorme e não fizeres o mal, foge deles, sono, não fizeres alguém tropeçar. Porque come o pão da impiedade e bebe o vinho da violência, mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais e ser dia perfeito. O caminho do ímpio é como a escuridão, nem se sabe por onde tropeçar. Filho meu, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, exclina o teu ouvido. Não te deixe apartar os teus olhos, guarda o teu íntimo, teu coração, porque na vida, para que se achares a saúde, todo o teu corpo. Sob tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede a fonte da vida. Desvia-te da falsidade da boca, afasta-te da perversidade dos lábios, os teus olhos, olhe para a frente e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não te incline nem para a direita, nem para a esquerda, retira teu pé do mal. Querido Deus e Eterno Pai, que neste provérbio o Senhor venha falar grandemente com o teu povo, dando sabedoria e entendimento para a tua palavra. Pai, é o que eu te peço em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Irmão, se você não inscreveu no canal aí, se inscreva e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém. Amém.